De deixar de amar você, isto é muito importante, a gente guardar em nosso coração, Deus jamais deixa de nos amar, Deus jamais desiste de nós, somos nós que voltamos as costas para Deus, somos nós que desistimos de lutar, somos nós que desistimos de nos agarrar a Deus, mas Deus continua sempre correndo atrás de nós, Deus continua sempre batendo a porta do nosso coração e por isso olhando para o quadro da divina misericórdia, juntos rezemos Jesus, eu confio em vós, juntando as nossas mãos agora numa atitude de oração, olhando para a imagem da doce Virgem Maria, que nós reverenciamos neste santuário com o título de Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora da Alegria, Nossa Senhora que primeiro aparece para um freizinho dizendo que ela não queria ser lembrada somente por causa das suas dores, mas também por causa das suas alegrias, Nossa Senhora que algum tempo depois, durante uma praga, a praga da peste que estava matando a população de Lisboa, ela aparece em uma fonte e todos aqueles que bebiam daquela água eram curados, por isso peçamos, peçamos que ela interceda por cada um de nós, junto do seu filho Jesus misericordioso, peçamos que ela recolha todos os nossos pedidos, todas as nossas alegrias e tristezas e coloque tudo no coração sagrado do seu filho Jesus misericordioso, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu querido e minha querida, eu gostaria que nesta noite, neste grupo de oração, você desse o máximo da sua atenção para aquilo que Deus vai estar falando ao seu coração. Estamos às vésperas do início da novena de Pentecostes, a novena mais importante de todas as novenas, a primeira novena que foi rezada pelos cristãos, a novena que quando se encerrou, aquela sala do cenáculo, ela ficou cheia pelo poder e pela unção do Espírito Santo, veio um vento impetuoso, vieram as línguas de fogo e todos começaram a falar, a falar em novas línguas, a exaltar o Deus Todo-Poderoso. Portanto, nesta noite, neste grupo de oração, eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a entender a importância do Espírito Santo para a nossa vida. Uma das coisas que fez com que eu desse atenção às aparições de Nossa Senhora em Medjugorje foi uma frase, uma frase que me marcou profundamente, onde Nossa Senhora diz, vocês vão aos meus santuários atrás de tanta coisa e vocês não pedem o principal, o Espírito Santo e Nossa Senhora completa, quem tem o Espírito Santo tem tudo e ela quando diz isto, ela fala com autoridade e porquê? Porque na anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu para ela, quando o anjo Gabriel apareceu para anunciar que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, o Espírito Santo veio sobre ela, ela ficou cheia do Espírito Santo, a criança foi gerada no seu ventre por obra do Espírito Santo, ela viveu o primeiro e mais importante Pentecostes, ela foi a primeira cristã, a primeira carismática, ela foi a primeira a receber a plenitude do Espírito Santo, e por isso Nossa Senhora, ali em Medjugorje, ela falou justamente sobre esta importância, sobre esta necessidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo, e porquê? Porque quando você está cheio do Espírito Santo, quando você entende qual é o efeito que o Espírito Santo quer trazer para a tua vida, neste momento, você se transforma não somente em católico, mas você se transforma em vitorioso, você se transforma em discípulo de Cristo, você passa a viver como o verdadeiro Filho de Deus, você começa realmente a possuir aquela fé, a fé que não depende mais disso ou daquilo, mas a fé que é o encontro vivo com Jesus Cristo, porque você passa a experimentar a certeza que Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e Ele não nos deixou abandonados ao nosso próprio destino, por isso, por isso meu querido e minha querida, eu gostaria que você entendesse, a experiência do Espírito Santo em nossa vida é marcante, não se trata de uma simples experiência religiosa, mas de uma real transformação em todo o nosso ser, quando o Espírito Santo realmente age em nossa vida, quando nós deixamos que o Espírito Santo flua em nós, acontece em nós a mesma maravilha do início da criação, lá no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículos 2 e 3, nós lemos Deus, a terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, assim meu querido e minha querida, é quando você tem uma religião sem Jesus Cristo, quando você tem uma religião somente de tradição, de costume, quando você tem uma religião, aonde você é batizado, você é crismado, você faz a primeira comunhão, você casa na igreja, você quem sabe vai até a missa, mas tudo isso não significa nada, porque na hora que vem os problemas, você não sabe o que fazer, na hora em que vem as dificuldades, você se desespera, na hora que vem as dificuldades, você acaba buscando este ou aquele caminho, por exemplo, da magia, ou da feitiçaria, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você de fato permite que o Espírito Santo transborde em sua vida, aquilo que era trevas, aquilo que era escuridão, aquilo que era fracasso, aquilo que era derrota, se transforma em vitória, se transforma em luz, a vinda do Espírito Santo, começa uma obra de recriação em nossa vida, portanto o que você está precisando, meu querido e minha querida, não é só a solução de um problema, o que você está realmente precisando, é estar cheio do Espírito Santo, porque não basta solucionar um problema, porque outros problemas irão acontecer, por isso você precisa do Espírito Santo, porque é somente quando você estiver cheio do Espírito Santo, é que você vai realmente, não ter simplesmente uma religião, mas você vai ter a experiência de Deus, Deus acontecendo em sua vida, e como é que se manifesta a obra do Espírito Santo em nossa vida, a primeira transformação, vem através do amor de Deus, é isto que é maravilhoso, na obra que o Espírito Santo, deseja realizar em nossa vida, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ele diz, porque o amor de Deus, foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, aí está o ponto fundamental, para a vida de todas as pessoas, sentir-se amado, sentir-se amada por Deus, e o amor de Deus, não é simplesmente uma palavra, Deus não diz simplesmente, eu te amo, mas Deus, quando Ele diz que Ele nos ama, este amor se transforma em ação, este amor se transforma em realidade, em poder, remédio, para todos os nossos males, por isso quando uma pessoa, se aproxima de Deus, pelo poder do Espírito Santo, esta pessoa é preenchida, em todos os seus vazios, em todos os seus vazios, ao ponto de você não ser mais capaz de dizer, eu estou só, não, quando você tem um encontro vivo com o amor de Deus, dado pelo Espírito Santo, quando você tem um encontro vivo com Deus, dado por este poder do Espírito Santo, você não está na igreja, simplesmente, esquentando bancos, mas você está na igreja, porque você descobriu, sem este amor, você não poderá ser feliz, sem este amor, você não poderá sorrir, sem este amor de Deus, você não será forte, não será capaz de lidar com a vida, Deus, Deus, meu querido e minha querida, Ele quer curar as feridas, que muitas vezes acompanham a nossa vida, as carências afetivas, quantas pessoas mal resolvidas existem nesse mundo, quantas pessoas, quantas pessoas que porque não foram amadas, têm um amor imperfeito, quando você, meu querido e minha querida, você não é capaz de dizer, que a sua vida, é uma vida que tem valor, você ainda não reconheceu, ou não tem a experiência do amor de Deus, por isso Deus, Deus quer entrar nos traumas, Deus quer entrar nos complexos, Deus quer entrar nos sentimentos de culpa, Deus quer fazer com que a gente possa reconhecer o nosso valor, Ele deseja realmente fazer com que o homem, Ele deseja fazer com que a mulher, possam reconhecer que foram criados, criados a imagem e semelhança de Deus, Deus quer que nós possamos reconhecer este valor, Deus quer que nós possamos reconhecer este valor, de nós termos sido criados por amor, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, portanto nós somos o reflexo de Deus, amém? Deus não é triste, Deus não é triste, Deus não é mal humorado, e por isso quem está cheio do Espírito Santo, pode ter um momento, né? Pode ter um momento, mas não pode ficar continuamente mal humorado, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós experimentamos aquilo que Deus havia prometido, mas se tornou realidade para nós, lá em Ezequiel no Antigo Testamento, no capítulo 34, versículo 16, Deus disse, a ovelha perdida eu a reconduzirei, a desgarrada eu a reconduzirei, a ferida eu a curarei, a doente eu a restabeleirei, e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa, portanto Deus tem graça para todos, amém? Deus tem graça para aquele que está perdido, tem gente que muitas vezes pensa, não tem mais solução para a minha vida, e eu digo para você, para Deus não existe homem, mulher, prostituta, assassino, ladrão, drogado, para Deus existe uma única coisa, a pessoa que foi criada, a sua imagem e semelhança, para Deus todos tem solução, para Deus todos tem a resposta que necessitam para a sua vida, as pessoas meu querido, as pessoas minha querida, podem apontar o dedo para você, e podem dizer, você nunca vai ser nada, você não tem valor, amor, mas Deus vai sempre repetir, eu te amo, com amor eterno, e por isso eu te estendo a minha bênção, Deus vai sempre dizer, o meu coração está aberto para você, amém? Por isso ninguém deve se sentir excluído do amor de Deus, porém, qual é o segundo efeito, do Espírito Santo, desta presença do Espírito Santo em nós, primeiro, de a gente se sentir amado, amém? Isso significa, nós temos que voltar a sorrir, não podemos ser carrancudos, nós temos que voltar realmente, a descobrir a maravilha de a gente ser filho de Deus, porém, uma vez que nós descobrimos o amor de Deus, o segundo efeito do Espírito Santo, é nos dar a consciência, daquilo que entristece a Deus, e nos afasta dele, o pecado, amém? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 8, Jesus disse, Quando ele vier, o paráclito, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo, portanto, preste muita atenção, meu querido e minha querida, porque aqui nós temos um ponto muito importante, quando a pessoa é inundada pela certeza do amor de Deus, sente em seu interior, o desejo de não mais pecar, não mais ofender a Deus, por exemplo, a mentira, o ciúme, a calúnia, a desonestidade, e tantos outros sentimentos, deixam de ser realmente em nossa vida, o quê? Deixam de ser em nossa vida, realidade, quando nós, meus queridos, realmente estamos inundados pela certeza do amor de Deus, Nós começamos a nos sentir mal, quando somos tentados a mentir, quando o ciúme invade o nosso coração, quando nós ouvimos, ou até chegamos a falar mal de uma outra pessoa, ou fazemos algo que não é correto, nós sentimos no coração, logo o desejo de nos arrepender, porque quando o Espírito Santo, realmente está agindo em nossa vida, O Espírito Santo nos dá também, a experiência do arrependimento, o arrependimento, é o caminho certo para a felicidade, amém? Quando nós, meus queridos e minhas queridas, temos a consciência do que é errado, e do que é certo, E quando nós, procuramos realmente fazer aquilo que agrada a Deus, então, este é o sinal, de que realmente, o amor de Deus, está agindo em nosso coração, Quando o marido, aprende a tratar a sua esposa com carinho, quando a esposa, começa a tratar do seu marido, com ternura, Quando os filhos, começam a amar os seus pais, quando os pais, começam realmente, a sentir um carinho especial, pelos seus filhos, Quando nós, olhamos para os outros, não como nossos concorrentes, não como nossos rivais, mas como nossos irmãos, Este é o sinal, de que realmente, o Espírito Santo, está agindo em nós, Este é o sinal, de que o maligno, não terá poder sobre nós, porque o maligno, ele entra justamente, no coração, E através das brechas, da mentira, do ciúme, da calúnia, da desonestidade, o maligno, ele somente tem poder, para agir, Na vida de alguém, aonde existe, a maldade, a brecha da maldade, é a porta de entrada, para o demônio, Se nós queremos, fechar, esta ação, do maligno, em nossa vida, se nós, queremos fazer, crescer, em nós, o amor de Deus, Que se transforma, em bênção, nós precisamos, permitir, que o Espírito Santo, nos ajude, a não caminharmos, no pecado, Mas a andarmos, na busca, da santidade, nós vamos errar, vão existir momentos, em que nós, vamos falhar, Mas, nestes momentos, o Espírito Santo, virá em nosso auxílio, para nos dar o arrependimento, Neste momento, o Espírito Santo, virá em nosso auxílio, para que a gente, procure, a pessoa, e peça desculpas, Neste momento, nós, seremos capazes, de reconhecer, o nosso erro, porquê? Porque o Espírito Santo, vai estar, agindo, em nossa vida, O terceiro efeito, meu querido, e minha querida, da ação, do Espírito Santo, é a alegria, contagiante, Lá no livro, de Atos, dos apóstolos, num versículo, muito conhecido, Atos 1,8, Está escrito, mas, descerá, sobre vós, o Espírito Santo, e vos dará, força, e sereis, minhas, testemunhas, Duas palavras, importantíssimas, vos dará, força, e sereis, minhas, testemunhas, Portanto, meu querido, quem, entra, na sala, do cenáculo, Quem, entra, na presença, de Deus, para pedir, o Espírito Santo, deve, entrar, sabendo, que ele, virá, como, fogo, amém? Fogo, para, abrazar, e fogo, para, purificar, Quem, entra, na presença, de Deus, e, entra, na presença, de Deus, não, para, brincar, Mas, entra, na presença, de Deus, para, ficar, cheio, do seu amor, Tem, que, realmente, estar, preparado, porque, Deus, vem, como, fogo, fogo, meu, meu, querido, e, minha, querida, E, quem, é, tocado, por, este, fogo, divino, nunca, mais, será, a, mesma, pessoa, Torna-se, realmente, uma, nova, criatura, Quando, você, é, cheio, do Espírito Santo, você, não, se, cansa, de Deus, Existem, pessoas, por exemplo, que, se, cansam, de, rezar, que, se, cansam, de, ler, a, Bíblia, Que, se, cansam, de, vir, a, missa, que, se, cansam, de, vir, no, grupo, de, oração, Ah, eu, já, fui, ah, durante, 20, 30, anos, do, grupo, de, oração, Agora, eu, não, preciso, mais, Deus, vai, entender, meu, querido, e, minha, querida, Deus, 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 Ele, não, te, renova, para, que, amanhã, você, imagine, que, você, não, precisa, mais, dele, amém? Deus, não, te, levanta, para, que, você, imagine, que, você, vai, ficar, de, pé, sozinho, Deus, não, te, tira, do, fundo, do, poço, para, que, você, imagine, que, nunca, mais, você, poderá, ir, para, o, fundo, do, poço, Quem, está, de, pé, diz, a, palavra, de, Deus, tome, cuidado, para, não, cair, amém? E, não, imaginemos, porque, isso, é, uma, ideia, errada, uma, vez, salvo, salvo, para, sempre, isso, não, é, verdade, amém? A, salvação, todos, os, dias, todos, os, dias, deve, ser, vivida, e, buscada, amém? Todos, os, dias, nós, temos, que, estar, atentos, e, porquê? Porque, São Pedro, em, uma, das, suas, cartas, ele, diz, que, o, demônio, ele, ronda, em, nossa, volta, como, um, leão, Pronto, pronto, a, nos, devorar, amém? Pronto, a, nos, devorar, por, isso, é, que, é, importantíssimo, a, gente, estar, atento, para, a, gente, perceber, Que, quando, nós, realmente, estamos, tocados, pelo, Espírito Santo, nós, recebemos, força, Mas, força, para, a, gente, não, ficar, mais, com, aquela, fé, tropeça, aqui, cai, acolá, não. Mas, a, gente, recebe, força, para, que, a, gente, possa, dar, para, o, mundo, a, razão, da, nossa, esperança. Para, que, o, mundo, possa, enxergar, em, nós, a, presença, de, Deus. Por, isso, o, cristão, tem, que, ser, alegre. Por, isso, o, cristão, ele, não, pode, ser, desanimado, pessimista. Por, isso, o, cristão, ele, tem, que, entender, que, é, através, também, do, seu, testemunho, Que, os, outros, vão, encontrar, a, Jesus, Cristo. Então, a, sua, família, os, seus, vizinhos, os, seus, amigos, os, seus, colegas, de, escola, de, trabalho. Eles, tem, que, enxergar, a, presença, de, Deus, em, você, sem, você, precisar, às, vezes, falar. Eles, tem, que, perceber, que, você, é, uma, pessoa, diferente. Os, seus, amigos, os, seus, familiares, tem, que, enxergar, um, sorriso, diferente. Tem, que, enxergar, um, olhar, diferente. Tem, que, ouvir, palavras, diferentes. Tem, que, perceber, atitudes, diferentes. Que, mostram, que, você, de, fato, foi, transformado, pelo, poder, maravilhoso, de, Deus. Por, isso, meu, querido, e, minha, querida, eu, convido, você, a, partir, de, sexta-feira, comece, a, novena, do, Espírito Santo. Faça, esta, novena, poderosa, do, Espírito Santo. Prepare-se, para, a, festa, de, Pentecostes. No, século, 19, uma, freira, chamada, Helena Guerra. Ela, teve, uma, visão, de, Deus, e, uma, inspiração. De, escrever, escrever, cartas, para, o, Papa, da, época, que, era o, Leão XIII. E, nestas, cartas, ela, dizia, santidade. Conduza, novamente, a, igreja, a, sala, do, cenáculo. E, ela, dizia, também. Dê, a, igreja, novamente, a, novena, mais, bela, de, todas, as, novenas. Que, é, a, novena, do, Espírito Santo. E, é, verdade. Meu, querido, e, minha, querida, eu, volto, a, repetir, as, palavras, de, Nossa Senhora. Que, eu, falei, logo, no, início. O, que, você, precisa, não, é, só, da, solução, deste, problema, que, te, trouxe, nesta, noite. Porque, o, Senhor, nesta, noite, vai, te, dar, a, solução, para, este, problema. Mas, o, que, você, precisa, realmente, é, estar, cheio, do, Espírito Santo. Porque, quando, você, estiver, cheio, do, Espírito Santo. Você, vai, saber, enfrentar, o, seu, problema. E, você, vai, descobrir, que, não, está, sozinho, para, enfrentar, este, problema. E, você, vai, ter, a, certeza, que, você, tem, um, Deus. Que, é, o, Deus, dos, impossíveis. E, que, abre, as, portas, que, estão, fechadas. Curve, a, sua, cabeça. Fecha, feche, os, seus, olhos. Coloque-se, na, presença, maravilhosa, de, Deus. Porque, Deus, deseja, falar, ao, teu, coração. Você, que, está, aqui, neste, santuário. Nesta, noite, fria. Mas, eu, tenho, a, certeza, que, o, seu, coração, está, vibrando. O, seu, coração, está, exultando. Você, que, está, nos, acompanhando. Através, da, internet, em, qualquer, parte, do, Brasil. E, até, do, mundo. Tenha, a, grande, certeza, que, Deus, está, visitando, você. E, Deus, também, está, tocando, em, todas, as, tuas, necessidades. Deus, maravilhoso e, Deus, bendito. Nós, nos, colocamos, na, tua, santa, presença. E, neste, momento, nós, colocamos, a, mão, sobre, a, nossa, cabeça. Coloque, a, mão, sobre, a, sua, cabeça. E, nós, queremos, pedir, que, o, Espírito Santo, venha, para, nos, renovar. Para, que, nós, possamos, ter, esta, experiência, maravilhosa, do, teu, amor, agindo, em, nossa, vida. Sim, ó, Deus, que, a, experiência, deste, amor, nos, cure. Nos, cure, das, nossas, tristezas, desânimos, fraquezas. Nos, liberte, dos, nossos, vícios. E, que, esta, experiência, do, teu, amor, nos, dê, a, coragem, para, lutar, contra, o, pecado. E, acreditar, que, nós, podemos, vencê-lo. Ó, Deus, Todo-Poderoso. Nós, não, queremos, mais, uma, fé, triste e, desanimada. Mas, dai-nos, Senhor, a, força, do, Espírito Santo. Para, que, a, nossa, fé, seja, vibrante. A, nossa, fé, seja, alegre. Amém. E, todos, digam, amém. E, bata, palmas, para, Jesus. Mais, fortes, as, palmas. Mais, fortes, as, palmas. Mais, fortes, as, palmas.